O idoso é aquele que tem privilégio de uma longa vida. O velho é quem perdeu de ter vida bem vivida. O idoso é quem sonha a noite por Deus prometida. O velho só tem mesmo noite mal sucedida. O idoso ainda aprende, velho de tudo esqueceu. O idoso ainda ensina do muito que aprendeu. Idoso tem bons planos, velho parece que faleceu. Idoso tem presente e futuro, velho pensa que adormeceu. O idoso tem vida renovada, para o velho só resta saudade. O idoso tem prazer na vida, o velho odeia sua idade. O idoso é feliz e diz, ah, já estou na terceira idade. Velho diz, estou caducando. Lamenta, boa foi a mocidade. Finalmente, se ficar idoso, tenha uma vida renovada. Se aposente e trabalhe. Não diga, não posso fazer nada. Viva a vida muito boa, ao lado da esposa amada. Com visita e presente dos filhos, na sua vida inesperada. Longevo é dom de Deus, então agradeça a Ele. Se está na longevidade, é graça que só vem dEle. É muito feliz mesmo, eu digo a todo aquele. O idoso louva a Deus por estar vivendo nele. No idoso há muita coragem. No velho só tem debilidade. O idoso encoraja os novos. Vamos em frente, mocidade. O velho diz, eu não posso. Estou abatido, farto da idade. O idoso anima o velho. Tem coragem e cria vontade. Se é idoso, tenha cuidado. Não seja glutão desvairado. Procure se controlar. Mostre ser idoso educado. Idoso faça exercício físico, mas tudo bem moderado. Para nunca ser obeso, nem ser idoso cansado. Alimente-se com fibras. Fibra dos alimentos integrais. Idoso coma boas frutas. Reduz açúcares e sais. Beba muita água potável. Use as vitaminas minerais. Como idoso, hoje é educado. Como poeta, acho até demais.